O Zaratio com a sobra, tocou na direita, Ademir tenta o cruzamento, sobrou com o Zaratio, vai bater pro gol, chapou! É gênio, é gênio! Que golaço! Gol! Coisa maravilhosa! É do Galo! Nossa senhora! O cabecudo, o Galo tá na frente! Que chapada demais do Zaratio! Essa foi lá na gaveta! O Galo tá na frente, que gol maravilhoso! Fez o Atlético Mineiro fora de casa, meus meninos! Meu Deus, eu vou tomar um draminha, hein? Que nojo, tô nojado, que enjoado! Que tapa, nojento! Pelo lado direito com a Ademir, tocou a bola pro Zaratio, dominou na área, bateu, que golaço! Gol! Gol! Do Atlético Mineiro! Zaratio! Honra, camisa número 15, que golaço! Ele dominou na área, bateu com o... Zaratio, Zaratio domina, devolveu na direita pra Ademir, Ademir domina, leva pra perda, esquerda, voltou pro Zaratio, pintou o Galo na boca do gol, vai direto! Gaça! Gaça, 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 Gaça! Galo! Galo! Do... Galo! Galo da massa! Jogada sensacional do galo Na abertura do segundo tempo Aos três minutos Zaracho, Zaracho Zaracho vai lá pra meter Pro fundo do barbante Aos três minutos Ele chegou na grande área Depois de receber da direita No capricho No bângulo Ela foi no bângulo Pro fundo do barbante É gol do galo Zaracho sensacional Zaracho, espetacular Zaracho, um golaço de craque No bângulo O goleiro pinto Não conseguiu chegar e ele entrou O galo está na frente Na baijada Para o Atlético Zero Para o Atlético Paranaense O Coro está comendo no Brasileirão Resende A bola pra Zaracho Preparou o cruzamento Sobrou pra Zaracho Vai bater pro gol E o gol dos caras Gol do time do galo Botou no ângulo Chuá Na rede do Atlético Paranaense Zaracho Saiu jogando errado O Atlético Paranaense O Zaracho se aproveitou De uma falha defensiva Meteu no ângulo Lá no ninho Embaixo do ninho da coruja Está aberto O marcador aqui na arena Atlético Paranaense Zero Galo tem um De La Série Quarto errado De cabeça O Amiri Rebote do Zaracho Que passa pra Demir Pelo lado direito Cruzou Sobrou Zaracho A ponta direita Dentro da área Bateu Golaço Barbante Neles Galo 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 Zaracho Do Galo Doido Em Curitiba Galo Golaço Do Argentino Pra abrir O placar Amarelo Do Furacão Que está em silêncio Quatro minutos Do segundo tempo O Nátio Tentou o cruzamento Na verdade O Ademir E aí no rebote Ela sobrou Pro gringo Pro Argentino Matias Zaracho Matias Zaracho Canta Mas sem nome da fera Ele deu um tapa Com o pé direito Encobriu o goleiro Bento Agora a coruja Foi morrer No ângulo direito Do goleiro Do Furacão Toma Bento Toma Furacão É o Galo Quem sai na frente Eu repito Quatro minutos Desceu o segundo tempo Matias Zaracho Matias Zaracho Craque de bola Esse argentino Mete a bola Com o pé direito Lá no ângulo Do goleiro Inaugura O marcador Na massa Se levanta Se levanta Zaracho 15 As costas 1 a 0 Pro Galo No placar Roberto Abra Errado O Ademir Aproveitou Pela meia direita Cão Enzio Encarou a marcação Preparou Vem cruzamento Ademir Bateu Carimba Zaga Sobrou a direita Vai tentar encobrir O gol E que golaço Do Galo Zaracho É rede Galo Gol Galo Galo Zaracho Cruzamento Saiu errado Lá no ângulo Sobrou a direita E aí Quando recebeu Zaracho Ele recebeu E o goleiro Um pouco adiantado Mentos Mas a qualidade Do Zaracho Mete essa bola Na gaveta Do ângulo direito Estou Fazendes Do Atlético Sai na frente O Galo Zaracho Faz Um Golaço Na arena Mas que golaço Na marca de 4 minutos De bola 4 do segundo tempo Zaracho Sai na frente O Galo Na arena Zaracho Escreve no placar Atletico Zero Galo Um E um Golaço Na arena Que visão Que perfeição Na execução E você viu tudo Marineto Estrada da área Para o Zaracho Na ponta direita Para o Ademir Buscou o cruzamento Cara do gol Sobrou O Zaracho Pode disparar De Galá De Galá De Galá De Galá De Felicidade Gol Galá Galá Meu dinheiro É Galá De Galá É Galá É É Galá Ele Joga Pazaracho Joga Pazaracho Joga Pacaracho Joga Pazaracho Um golaço em curva No ângulo Tá em tirada na área Um chute com uma felicidade incrível O Galo abre a coitagem em Curitiba No galaço de Taraccio Um para o Atlético Cega o perna o furacão Olha lá no perna Volta pro Galo Que é pra Ademir Ademir com a pé na canta Tentou o cruzamento por baixo Sobrou ali Tentou o chute Direito pro gol É do Galo E que golaço Zaraccio Que golaço Zaraccio Que golaço Zaraccio Que golaço Que entregada No delivery Da zaga No Atlético em casa Bola arrebatida Pelo lado direito Sobrou pra Zaraccio A frente da risca Na entrada da área Dentro da área Com a perna direita Bater forte E cobrir o goleiro Bento Ela pega na trave Balança o marmante No furacão Pela primeira vez Placar alterado Na arena Zero Atlético Mineiro Um Zaraccio Quatro minutos No segundo tempo O furacão vai ter que correr O detalhe da alegria É um retrato de emoção Pro Galo Mineiro Júlio Zaraccio de primeira Com a Ademir Ademir domina Bloco da grande área Pela Panta Grande Por quinto cruzamento Ela sobra com o Zaraccio Zaraccio dominou Girou Bateu Goláceo Goláceo Com o Zaraccio Goláceo Goláceo É gol E felicidade E a tia Zaraccio Para o Galo O meu time É a alegria Da cidade Um gol Fantástico Na arena Da baixada Matias Zaraccio Que golaço Do garotinho Perna direita Sem chances De defesa Pelo goleirão Bento O Galo Pula na frente Bate no peito Comenora Galo Forte Vingador Matias Zaraccio O Zaraccio Não estava bem no jogo Mas fez esse golaço Se redimiu com a massa É a seleção do povo Comemora Torcedor É gol do Galo Na marca de quatro minutos Segundo tempo Um para o Atlético Zero Para o Cabo Amará O Abner Entregou errado Para o adversário Sobrou com o Ademir Trouxe para a perna esquerda Canimbou dentro da grandeira Pode bater para o ar Combatê Gol O do Galo Zaraccio Zaraccio Número quinze Numa falha Imperdoável Do lateral esquerdo Abner Tinha a bola dominada E entregou para o adversário A defesa do Atlético Estava saindo Foi pega de calças curtas E Zaraccio Camisa De número quinze A quatro minutos Do segundo tempo Mete uma bola na gaveta Fora do alcance Do goleiro Bento Tá lá Um para o Galo Mineiro Zero para o Atlético Maranaense Não é dado o direito de errar Errou Pago o preço O preço é o gol do Galo Meu caro Ciganô Dois jogos de vitória Olha lá o Atlético Balabora atenção Zaraccio Minutos E a etapa número dois Ele pegou dentro da área Mas foi dentro da área mesmo Viu o pinto adiantado E meteu de pé na direita Ela foi na furguinha Onde a coruja dorme Um para o Atlético Beira na zaga da equipe do Atlético Fez o gol Fez a festa do Galo Mineiro Torcedor atletico do Paranaense Não acredita Início do segundo tempo Tiro zero do placar E aí faz um Um para a equipe do Atlético Zaraccio O Atlético O Atlético Paranaense zero E meteu um golaço Em Meara Na insistência Sobrou Quademiro Na direita Perna canhota Vai sobrar Com o Galo Que perigo Zaraccio bateu Gol 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 Zaraccio Gol O do Galo Na boa trama atleticana O cruzamento do setor em defesa Chegou na direita Até o Ademir Encontrou na entrada da área Matias Zaraccio Estava quase que na queima Da grande área Ele com a perna direita Bateu Com um lindo lance Ele colocou a bola Na gaveta No cantinho Passando no contrapé Do goleiro lá no alto Tentou saltar o vento Não alcançou a bola Morreu No fundo do gol Um para o Galo Zero Para o furacão Sule O jogador Que era o Armander Deu ainda para o Atlético A bola sobrou Para o Nath Vai colocar no ângulo E o gol 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 do Atlético Mineiro Zarate Camisa número 15 Na marca de 4 minutos Da etapa complementar Depois de uma boberaça Da zaga do Atlético Paranaense O Armander cortou errado Ele recebeu Tem categoria Ajeitou o corpo E tocou no ângulo direito Do goleiro Bento Zarate O camisa número 15 Aos 4 minutos Abriu o marcador E bota agora lá Um para o Galo Zero para o furacão Pedro Menck Travessando o Galo Cortou o Atlético Paranaense O taco espinha Sobrou na direita No balanço do corpo Desce Cruzando a frente A Demir Sobrou com o Zarate Vai fazer Bateu Golaço Aqui é Galo Galão de ouro A seleção do povo Este é o nosso ideal Esteja a massa atleticana Chegou a sua hora Zarate De cobertura Um banho de cuia Praticamente pra cima do vento Pensando o gol Sai E o gol veio Um para o Galo Zero para o Atlético Paranaense Que golaço Espetacular Na arena Da baixada Zarate Zarate Balança 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 As cortinas brancas Da casa do vento Um para a seleção Do povo Zero Para o ventinho Aí sim André Esteli Feito ali O jogador Sobrou bola de novo No cruzamento Na área Olha o perigo Batida Deu ruim Dentro até que tentou Mas essa bola Cruzada Angulo superior Direito Com quatro minutos Agora exatos De bola rolando O Galo Abre o marcador Aqui na arena Vai chanta Sem a menor chance Ele deu no gol E meteu lá dentro E a Marina Já vai me contar A história desse gol Marina Quem foi que Meteu um balde de água fria Na gente aqui Zarate Zarate Gol 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 Zarate Acordou A Coruja Botou na gaveta Por cima do goleiro Não pode fazer nada Zarate O que golaço Do Argentina Uma engravida É show Galo A zero Dominou Vira o jogo Na direita A virada é perfeita Dominou até mim Bateu o terceiro Para a boca do gol Vai pintar o gol Do Galo Gol Laço Gol Gol Sabe quem fez Zarate é o nome dele Zarate é o nome da emoção Na marca de 4 minutos e 16 segundos Um tapató de mim para Zarate Zarate viu o goleiro adiantado em diagonal Faz que no pico da grande área Um pouquinho para frente Meteu por sopro o goleiro do oito Do direito para o fundo da rede Zarate é o nome dele 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 Zarate é o nome do senhor Fralegria de Nilce continually Lady de Cristina Vilas Fralegria de Manu Zarate E o ta bonito na cima Da cara com a chágana na torrida Da um boleiro do Brasil Zarate Beleza 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 officersa Zarate Agora Atlético bonito na frente Tem um Atlético Parará Esse tem zero Soltreo pra voce Boleiro Bído O decha Zai Paulo